Na cidade de Marilac, no Vale do Rio Doce, quatro pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas e maus tratos a animais. Além de outra considerada foragida da justiça. A ação aconteceu durante a Operação Trovão com o objetivo de coibir a criminalidade e trazer sensação de segurança para a população. Os militares foram até uma casa onde abordaram os cinco indivíduos. Após buscas na residência, drogas, animais e outros objetos foram apreendidos. Nós logramos isso aí na prisão de indivíduo que estava foragido da justiça, mandado de prisão. Logramos isso também na prisão de substâncias entorpecentes semelhantes a cocaína, uma grande porção, armas brancas. Também o pessoal estava praticando a famosa briga de galas, a rinha clandestina, que foi apreendido vários galos que estavam em maus tratos, alguns já estavam até mortos. Então foi procedida essa prisão aí e os autores encaminhados à delegacia. Não permitiremos que o mal prospera na cidade de Marilac. Não permitiremos que o mal prospera na cidade de Marilac.